Um grupo de empresários, vereadores e secretários municipais, liderados pelo prefeito Cleiton Machado e acompanhados de engenheiros e o presidente da Rota das Bandeiras, Júlio Perdigão, visitaram as obras do trevo entre Vaninhos e Campinas e o prolongamento do anel viário Magalhães Teixeira até a Rodovia dos Bandeirantes. Com a visita, o grupo pode ter a real dimensão das obras. A remodelação do trevo é um pedido do prefeito Cleiton Machado ainda quando era vereador e que agora está se concretizando. Os empresários também acreditam que as obras irão melhorar o fluxo dos veículos, beneficiarão a população e impulsionarão o desenvolvimento da cidade, atraindo novas empresas. O governador Geraldo Alckmin, que visitou as obras junto com o prefeito Cleiton Machado, o vice-prefeito de Campinas, Henrique Magalhães Teixeira e o prefeito de Itatiba, João Fatori, reforçou os benefícios destes investimentos para toda a região metropolitana de Campinas. O prolongamento do anel viário passa pela região agrícola de Valinhos e deixará a cidade distante apenas 15 minutos do aeroporto de Viracópolis. Legenda Adriana Zanotto